Quer ver, ó? Fica vendo, fica vendo, menina. Ó como a mamãe é a maior. Ó, ó, se liga, hein, se liga. VIVA! VIVA! Meu Deus, meu Deus, eu tô do cercho. A gente quase caiu no meio dos policiais. Gente, a gente quase caiu no meio dos policiais, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, bombom do céu. Pera, a gente caiu no meio dos policiais. Que amor de Deus. Foi tudo. Eu amei, foi muito legal. Meu Deus, gente, que susto. Ai, queria de novo, bombom. Como que é aquele ditado? A gente só vive uma vez. Não, aquele lá, se eu morrer, diga a eles que foi com velocidade, alguma coisa assim. Ai, que horror. Que medo, filha. Mamãe, mas é porque a pessoa gostava de tirar a racha. Ai, que horror. Vamos rampar, vamos rampar. A gente tem mais rampa, bombom. Eita, menina. Vamos rampar. Eita, menina. Não, vamos rampar, eu, hein. Vamos rampar, hein. Vamos rampar, hein. Não, vamos rampar, filha. Ai, 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 ai. Amiga. Amiga. Lascou. Puta que pariu, Pandora. Eita, menina. Eita, menina. Meu Deus. Ai. Morreu. A Pandora morreu. Para, para. Para. Meu Deus, ela morreu. Ela morreu. Não. Cadê ela? Meu Deus, filha do céu. Essa é a boa coisa.